Fala galera, beleza? Olha aqui, sejam mais um vídeo e galera, no dia de hoje com mais um vídeo de Bad Wars no canal Porém gente, hoje eu vou fazer mais um desafio pra vocês aí, que é ganhar a partida sem proteger a cama Ok, então mano, eu vou ruxar muito, muito mesmo, né, então conto com o apoio de vocês aí mano Pra deixar no seu like, ok, porque vai ser tenso, ok? E seguinte galera, eu tô reparando uma coisa aqui, que eu tô com 40 vitórias, 105 partidas Então mano, tô ruim, tô melhorando mais ou menos, tá ligado? Eu tô melhorando, mas velho, olha só gente, em 105 partidas eu destruí 144 camas, cara Não é muita coisa, não é pouca coisa não galera, então mano, ó, a cada dia que se passa melhorando cada vez mais aqui Então conto com o apoio de vocês aí mano, dando dicas e tudo mais, né, pra melhorar aqui no Bad Wars, né Mas enfim, então bora lá pra partida mano, que eu vou solozinho, solo solo, né, vamos ver o que vai dar Bom galera, vai começar a partida então, é o seguinte, velho, é o seguinte, a estratégia vai se ruxar muito, tá ligado? Vai se ruxar muito, sabe por quê? Porque é mano, a gente tem que ruxar porque a gente tá sem cama Sem cama não, sem proteção, né gente, não vou proteger não, né E olha, já vou aqui pra ilha do vizinho, né, eu fico aqui bem susto indo pra lá, né E eu queria fazer uma Jeter Bridge, mas só que eu não tô treinado não galera, então esse vídeo aqui não é vídeo disso, né É um vídeo mais sério, né mano, que eu não posso morrer, né Enfim, então, aaaah, é, só por falar não morrer o bloco bugou Legal, e o cara do time Ciano, ele já quitou Ele já quitou galera, então ó, tá sussa, tá ligado? Tá de boa Então ó, vamos lá, fazer uma pontezinha pra cá, né E eu acho galera, que depois eu acho que eu vou quebrar minha ponte Não sei mano, parece que eu acho que vou fazer isso, não sei Vou pensar ainda nisso galera Ok, então agora ó, a gente tá chegando aqui Aê, boa, pronto, nice gente, chegamos Agora é só pegar aqui a espadinha e comprar uma nova Né, e eu vou ruxar pro meio, né, já já a galera vai vir pra cá Vai ir pra lá na verdade, né, então tem que tá preparadíssimo mano Muito preparado, então vou guardar tudo aqui, né Enfim, ai meu Deus, já tão quebrando as coisas Já tem cara no meio, o cara do time azul tá lá no meio, né Enfim, gente, eu sinceramente não gosto quando acontece isso não Gosto de ser o primeiro e chegar lá, tá ligado? Mas infelizmente, agora eu vou ter que ir lá na ilha do azul Pra tentar matar ele, pra pegar o resto das esmeraldas, né mano Que eu já quero ter armadura Ok, enfim, ó, vamos lá Aê, boa mano, consegui Aê Ah não, não era o cara do time azul não, mano Cara, era a água Era a água que eu vi ali Que isso, que isso, mano Tá, ó, vamos lá Nossa, tem quatro esmeraldas Ah, tinha cara aqui sim Tinha cara aqui sim, mano Vamos lá Vamos lá, gente, quem que era? Ai, já sei Era o do azul mesmo Era o do azul mesmo, galera Vamos ruxar lá Vamos tentar matar ele Ele morreu Ah, mano, não acredito que ele fez isso Ele jogou tudo fora, velho Não acredito que ele fez isso Mas ok, galera, vamos lá Eita, vem cá, vem cá Eita, ele tá batendo na mão Aê Que que é isso, cara Tá loucão, mano É, galera A gente acabou perdendo aí Todas as esmeraldas Que a gente podia ter pego Por causa do time azul O cara, o cara simplesmente Simplesmente Eita Agora ele pegou os diamantes É, deu ruim, gente É, mas seguinte O cara, mano Jogou tudo fora, velho Jogou muito esmeraldas fora, mano Não se faz isso, não Meu Deus Olha, ele me zoou ainda Aprendeu a voar Olha o louco, mano Já vi cara mais humilde, hein Já vi carinha mais humilde, mano Ó, vamos lá Não vou comprar armadura, não Eu compro Eu acho que vou comprar, galera Tô, tô, tô Tô nem aí Tô nem aí, ó Já compro aqui também a espadinha Né, já fico forte Já fico forte, mano Pra ruxar tem que tá forte Tá ligado Enfim, ó Vamos lá Vamos daqui mesmo, gente Eu vou Eu vou Ficar dando volta da hora, não, mano Vou vir aqui Já vou de direto, mano Eu vou destruir tudo Tá ligado Vou destruir tudo Já destruí O cara do time azul Né E, mano Basicamente só tem eu O cara do time verde E o cara do time roxo Então, mano Tá easy Tá ligado Acho que ninguém vai quebrar minha cama Né Vou ficar bem susto nessa partida aqui, ó O cara do time roxo ali Tá pegando os diamantes Né Já vai querer vir pra cá também Né Enfim, ó Olha ele vindo aqui, ó Olha ele vindo, galera Vamos lá Vem Vem que eu vou pegar minha marreta pra você Vai Vem que eu vou pegar minha marreta Ok, galera Vamos lá Vamos por cima Aí Eita Vai, vai, vai Eita Matei Boa, galera Consegui aqui Né Agora é só vazar Agora é só vazar, mano Que eu não vou Vou ficar esperando aqui, não Eita Vai, vai Boa Eita Buguei, mas fui Buguei, mas fui, galera E agora, mano Quem que tá vivo? O cara do time verde Olha qual ele que ele tá Ah, é aqui do lado, galera Ó É aqui do lado, mano Então tem que ficar esperto Né Tem que ficar muito esperto Com esse cara Né Enfim, vamos fazer uma pontezinha aqui, ó Ai, minha cama Quem quebrou minha cama Ah, foi logo o cara do time verde Beleza Então partiu Já que é assim Já que é assim, mano O cara do time verde veio aqui e quebrou minha cama Eu vou lá na ilha dele Tá ligado? Que, mano Não vou deixar isso barato, não Tá ligado? Ó Olha só Olha só, mano Olha como é que quebra a cama do cara Olha como é que quebra, galera O cara foi lá Achou que tava de boa Tá ligado? Enfim, ó Tem ninguém vindo aqui Quebrei Boa, mano Boa, boa, boa Galera, consegui Vamos fazer uma melhoria aqui então Na nossa espadinha Né Na nossa armadura E a gente fica mais susto, tá ligado? Olha ele aqui Olha ele aqui Vai, vai, vem Vem, vem, vem Você quebrou minha cama, cara? Eu deixei, não deixei Deixei quebrar minha cama Eu não deixei, mano É, é Ah, mano Caraca, velho Tá Agora só falta só o cara do time roxo, gente Mas eu vou, ó Vou, vou, vou brincar com ele Vou brincar Vem, vem, vem Matei, pronto GG Olha ele aqui, galera Eu acho que vou pegar os diamantes aqui Vou ficar bem forte Fazer upgrade Só pra pegar muita kill, tá ligado? Então o cara desistir Esse aí eu quero que desiste Tá ligado? Eu quero que desiste, mano O cara foi ali de boa Né A gente tá, tá sussa, mano Mas tá sussa não Tá ligado? Não tava nada sussa Ok, gente Vou fazer uma pontezinha aqui, ó Fazer a pontezinha aqui agora Né Se não posso bugar bloco, mano Se bugar bloco, ferrou Aê Sete diamantes, galera E o cara vai basicamente Querer ruxar em mim Porque eu não tenho cama Né Não tenho nada Né Então, mano Ele vai querer vir pra cima Tá ligado? Mas, mano É, não posso ser valente assim não, cara Não posso ser valente assim não Já já vou lá pra sua ilha Né Tem aqui nove diamantes, mano Não é brinquedo não Tá ligado? Nove diamantes Não é brinquedo Né Vamos lá Ó Nada nos caras atrás de mim Tô suave Tá ligado? É Então a gente tá bem sussa nessa partida, gente Já vai deixando o like aí Pra me trazer mais vídeos de Bad Wars aqui no canal Ok? As minhas sucessas estão na descrição Me seguem em todas as depois também Né E, ó Fazer o pergunte na espada Na espada não Na armadura, né É E também no minerador maníaco, galera E também aqui na Dos minérios, né, mano Preciso de mais minério aqui Né Enfim, ó Vamos deixar aqui uma maçãzinha também preparada pra gente E Ah, armadura, mano Boa, galera Hoje temos aqui armadura também De diamante Tá ligado? Enfim Já já vai começar a gerar esmeralda aqui na nossa ilha Tá ligado? Vem ficar bem forte Conseguir fazer várias coisas Tá ligado? Ó Tem só aí os caras do time roxo Vou brincar um pouquinho com ele, gente Porque eu quero brincar, tá ligado? É pra brincar sem cama Eu vou brincar mesmo Enfim, ó A gente tem aqui quantos diamantes? Quatro Beleza Então eu vou ficar vindo aqui no meio Pegando bastante Né, ó Ele tá onde? Eu não sei onde ele tá não, mano Então é perigoso de ficar dando mole aqui Mas enfim, ó Vamos pegar todos os diamantes aqui, galera Só ficar dando volta Tá ligado? Só dando volta Né Enquanto isso eu nem sei onde o cara tá Nem sei, mano Eu faço a mínima ideia onde ele tá Né Ok Ele tá lá na ilha dele, mano Tá lá na ilha dele Tá de boa Tô com medo dele comprar um arco Só isso Tô com medo dele comprar um arco, galera Mas fora isso, tô de boa Ok, ó Dois diamantes Já, mano Que isso Já consegui fazer muita coisa com esses diamantes Muita coisa mesmo Né Enfim, ó Vamos lá Aí Eu não interliguei minha cama direita ali Minha ilha, no caso Direita até minha ilha Porque fica perigoso, né, mano Não vou ter muita paz Né Então prefiro ficar assim mesmo, galera Até ele dar a volta ali Depois ele pode morrer Né Enfim, ó Vamos fazer o seguinte, galera Vou fazer o upgrade aqui Da Dos minérios Né Aê Boa E É, mano Aqui dá Manique mais também Olha só, mano Tô muito rápido agora Que que é isso, velho Que que é isso, mano Né Eu nem vou guardar nada no baú, não Posso andar com tudo isso aqui Porque se eu morrer já era Perdi Né Enfim, ó Vamos lá Eu acho que tá na ilha dele ainda, galera Então vou ficar mais susto também Vou pegar mais diamante aqui Só pra fazer o upgrade máximo Né Que aí Eita Eu já fico muito forte, né Eu tô forte de dano, né Não vou fazer o upgrade da minha armadura Aí eu quero ver Tá ligado Ele tá lá na ilha dele ainda Dano mole Dano muito mole, galera É, mano Essa partida aqui vai ser GG, galera Vai ser GG Ai, olha aqui Olha aqui, mano Que que é isso Sai, sai, sai Sai, sai, sai Matei Boa, galera Consegui Nice Né, mano Você acha que vai conseguir, mano Você acha que vai conseguir Vai conseguir Não vai não Não vai não, galera Ok Eu tô muito forte Tem um caso, mano Eu tava jogando aqui de boa Em off, sabe E o cara meio que todo, mano Do meio da partida Que eu, às vezes, eu faço desafio, né Galera De De Não proteger a cama E sair ruxando Tá ligado E Algumas vezes dá certo Algumas vezes não Né Mas o cara, mano Eu enrolei tanto com ele Que o cara quitou da partida Tá ligado Mas acho que já já Eu já vou ruxar Vou fazer o upgrade Da minha armadura aqui, ó Já tá gerando esmeralda Né Então, mano Já tô de boa Aí eu faço o upgrade Disso aqui também De vida extra Né E olha só, gente Eu consegui comprar aqui Umas coisas decentes, mano Uma espada de dima Né Que se eu enrolar muito Já já eu ia ficar muito forte Né Enfim, ó Vamos comprar aqui Aí, picarete de dima, mano Tô suça Né E uma Enderpeel Aê, galera Prontinho Agora é só Partir, mano Só partir pra braços Tá ligado Enfim Acho que eu compro mais uma Enderpeel, galera Mais uma, será? Eita Não sei, mano Não sei se eu compro mais uma Enderpeel Vem, vem Mano, vem mais uma Mais uma coisa pra mim Por favor Por favor Aê Vamos lá Ih Tchau pra você, cara Tchau pra você, mano Agora eu vou daqui, galera Eu vou daqui Perdi muita vida Mas eu vou daqui, mano Ele morreu Ah, mano Que que é isso, galera Que que é isso, mano Vou ter que pegar As esmeraldas aqui, galera Vou ter que pegar Muita esmeralda Né Eu fiz ele se matar Tá ligado É, galera Ah, mano Às vezes não dá muito certo Mas enfim, ó Eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer ele chegar Pertinho de mim Né E depois eu ter Duas Enderpeel Uma pra fugir E outra pra ir pra ilha dele Tá ligado Aí eu quero ver, mano Aí eu quero ver Vai dar muito certo fazer isso, gente Vai dar muito certo mesmo É melhor do que ir pra lá E se trancar na ilha Tá ligado Isso aí geralmente Não dá muito certo, não Né Enfim, ó Vamos lá Vamos ver aqui, ó Quantos esmeraldas que a gente tem Tem oito É o suficiente É muito suficiente, galera Então agora, ó Agora eu tenho que fazer o seguinte Ahn Vamos fazer mais um upgrade aqui Qual? Ah, dá vida, mano Boa, galera Aê Agora a gente tá sussa Né E eu vou levar, mano TNT Já que eu posso levar muita coisa Eu vou levar TNT, mano Né Enfim, ó Aê Boa Aê, mano Nice, galera TNT Já é bom Né Enfim, vamos lá então Vamos ver se esse cara tá vindo pra cá agora Né Não, se chegar pertinho de mim Eu vou meio que me julgar No Void Né E usar enderpeel Tá ligado Aí eu quero ver, mano Quero ver qual vai ser a reação dele Quase que eu morri Meu Deus do céu, gente Ok Ele não me viu Ele não me viu, gente Ok, ó Vamos lá Vamos lá e Uou Vamos lá Eita Eu fui Eu fui, mano Eu fui Vai Bota TNT Aê Nice Ih, só foge Só foge, galera Uou Cadê? Ele vai nascer aqui agora Vai nascer aqui agora, galera Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ih, GG, mano O que que é isso? Foi tudo calculado, gente Foi tudo calculado Sem cama, mano GG, mano GG Mas, bom, galera Então foi isso aí A partida de hoje Foi muito GG, cara Ganhei aí Sem proteger minha cama Ela foi destruída ali No finalzinho, né Mas, galera Porque estavam me focando, né, mano Se eu não tivesse Com a skin, né Seria mais de boa, né Mas, enfim, gente Foi isso aí Foi muito GG Minha estratégia ali Da enderpeel, né Se ele viesse pra mim, galera Tipo, eu ia me julgar No Void Pra fugir dele Tá ligado E depois usar pra lá Pra ilha dele Mas, como ele já tava ali no meio Né Já fui direto pra lá Tá ligado Então foi muito de boa Né E também, às vezes Aparecia escrito na partida, gente Mas eu não tiro o print na partida, não Porque eu fico um tempão Tinha no lobby aqui Tirando o print com o pessoal Ok Então não se preocupe Se você estiver jogando contra mim Ok Pode jogar de boa Pode dar o máximo Da sua habilidade Ok Que depois a gente tira o print Aqui no lobby Ok, galera Então é isso aí Muito obrigado Pra quem assistiu Deixa o like, ok E se você conhece algum amigo seu Que gosta de Bad Wars Recomende o canal pra ele Que vai ajudar bastante Galera Pra trazer Bad Wars Todos os dias Aqui no canal Ok Enfim, gente Então é isso aí Um abração pra todos vocês Um beijão pra todos vocês Valeu, falou E fui Tchau